A voz dela é bem encaixadinha na canção, né? Deixa eu ver isso do começo, tava vendo, botei essa parte aqui só pra chamar a atenção de vocês. Vamos estar assistindo do começo. Não assisti ainda não, tá, gente? Foi só pra chamar a atenção de vocês, porque esse vídeo não vai ter corte, né? Vamos lá. Uma guardada bem encaixadinha na canção, com bastante wisp. Muito legal, mano. Você me lembra do pai do Cris. Onde você estiver, eu estarei lá. Ó, respecte, Gabriela. O Gabriel Henrique, respeito. Legal, ó, ó. Legal, ele fez a parte mais grave realmente da música. Bacana. Bacana. Legal, mano, isso. Caraca, o Gabriel é muito fino nos melismas dele, mano. Gabriel, não é só agudo não, olha esse grave, meu irmão. Este vídeo é patrocinado pela MarambaBet. A MarambaBet é a mais nova casa de apostas aí, tá? Futebol, arquivos esportivos, você vai estar podendo apostar na gringa também, tá? Fora isso, tem todos os jogos, todos os jogos de cassina aí que você gosta aí, que você curte apostar. Mas, olha só, lembra bem, tá? É aposta, tá? Não seja vacilão e não aposta o que você não tem, tá bom? Aposta o que sobra pra você, ok? Confere lá a MarambaBet, o link tá na descrição. Vai lá que tem muita premiação bacana pra você. E aí, o segundo! Mano, o segundo dela me lembrou muito o Michael, mano. Eu amo o Michael! Nossa, por que eu não reagi isso antes? Mano, eu ainda acho que o Gabriel tá respeitando muito a Fly. Ele tá... Ele tá... Ele se podou. Ele não tá fazendo o que ele faz normalmente. Ele não tá se soltando pra respeitar a Fly. Porque ele faz muito mais que isso aí. E respeitando a música também, eu tô gostando. O Gabriel tá respeitando. É muito legal, muito legal isso. E um artista, né? Profissa, mano. E aí, o Gabriel tá fazendo o que ele faz normalmente. Ela é muito técnica também, coloca a voz, tira, bota a weasper. Muito legal, né? Ele é acima dela. Tchau. Tchau! I'll be there I'll be there I'll be there Just call my name And I'll be there Yeah, yeah, yeah I'll be there, baby I'll be there I'll be there Yeah, yeah, yeah Just call my name And I'll be there Just look at the shoulders Oh, oh, oh Just call my name Just call my name Caraca, olha esse grave da Fly Oh Just call my name Just call my name Yeah, yeah, yeah Mano, grave absurdo And I'll be there Just call my name Just call my name Oh, oh, yeah Absurdo, mano Isso aqui é absurdo demais Inscreva no canal aí Ativa o sininho Deixa eu me recuperar Até a próxima